E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel Charru, da Charru Cursos Maquetes Eletrônicas e bora então para mais uma aula do mês do SketchUp. Se você chegou aqui agora, serão 30 aulas em 30 dias abordando as maiores dificuldades que a galera tem na hora de modelar com o SketchUp. Então vamos lá galera, que nessa aula aqui a gente vai aprender a modelar uma trepadeira no SketchUp. Para isso a gente vai utilizar esse plugin aqui, que é o Ivy Generator. O link desse carinha vai estar na descrição do vídeo para vocês aí. Antes de mais nada, vamos ver aqui os comandos do Ivy Generator. Vou clicar aqui em cima do ícone dele, vai aparecer para a gente essa caixinha aqui. Por enquanto eu não vou mexer nela. Primeira coisa então, se a gente clicar em cima da nossa face ou do nosso grupo, ele já vai começar a gerar o preview. E quanto mais vezes eu clicar, mais elementos ele vai adicionando. Segunda coisa, se eu segurar o Alt e clicar, vocês vão ver que ele vai começar a seguir a posição do meu mouse e ele vai criando o Ivy em torno da posição do meu mouse aí. Agora, se eu segurar o Ctrl e clicar, vocês vão ver que ele gerou esses elementos verdinhos. Isso aqui é o preview das folhas, ok? Das folhas, das flores que ele vai ter aí. Se eu segurar o Ctrl e clicar novamente, ele vai cada vez mais gerando mais e mais folhas aí. Beleza? Depois, por último, se eu digitar, se eu segurar o Shift e clicar novamente, ele vai gerar para a gente o nosso Ivy aí. Ele está calculando, ó, Generating Leaves e ele vai ter criado para a gente a nossa trepadeira aí, ok? Por fim, uma dica extra é, se você quiser resetar, não precisa sair dele. Se por acaso você começou a criar aqui e depois quer voltar, basta digitar a tecla I que ele vai resetar o que você acabou de fazer com o Ivy para você poder recomeçar aí. Vamos ver aqui então todos os parâmetros que o Ivy Generator vai fornecer para a gente aí. Clicando aqui em cima do ícone dele, vai abrir para a gente essa caixinha aqui. Vamos ver então todas as opções da aba de parâmetros ali. Bom, para a gente poder aumentar ou diminuir o valor de cada uma delas, basta pegar essa barrinha e arrastar ou para a esquerda para diminuir ou para a direita para poder aumentar aí. Começando aqui então pela aba Gravidade, o que é que ela vai dizer? A gente tem aqui já dois exemplos e vocês vão ver o seguinte. Quanto maior for o valor colocado na aba Gravidade, menos o nosso Ivy vai subir. E quanto menor for o valor colocado na aba de Gravidade, mais o nosso Ivy vai poder subir ali, ok? Vocês vão ver, ó, que esse aqui está bem mais baixo e esse aqui subiu bem mais quando a gente colocou valores menores ali. Depois da opção Gravidade, a gente tem a aba Primary Direction, que é que isso aqui vai dizer. Ele vai determinar a importância da direção inicial do nosso Ivy, ou seja, do ponto a partir do qual ele foi criado. Como assim? Com valores maiores, a gente tem aqui, por exemplo, 0.85. Ele foi criado a partir daqui e por mais que ele tenha se ramificado, ele continua seguindo a direção inicial. Já quando a gente coloca valores menores, como nessa opção aqui, ele foi criado a partir daqui, só que logo depois ele começou a ficar completamente caótico, completamente embaralhado aí. Depois da opção Primary Direction, a gente tem a aba Chaos, que é essa terceira aba aqui. O que é que ela vai determinar? Exatamente o que o nome dela está dizendo. Se o crescimento vai ser caótico ou se vai ser mais organizado. Com valores maiores, a gente tem um crescimento completamente caótico. E com valores menores, a gente tem um crescimento muito mais organizado aí. Depois, a gente vai ter a nossa quarta aba, que é esse carinha aqui, que vai ser a aba de adesão. Como assim? Isso aqui vai significar o quão próximo ou o quão afastado o nosso Ivy vai poder ficar do grupo que ele está sendo criado. Ou seja, esse carinha aqui, o quão afastado ele vai ficar da nossa parede ou o quão grudado ele vai ficar na nossa parede ali. E vocês vão reparar o seguinte. Com valores maiores, ele vai se afastar mais do elemento no qual ele foi criado. Com valores menores, ele vai ficar sempre mais rente ao elemento a partir do qual ele foi criado ali. Beleza? Depois de adesão, a gente vai ter a aba Wind. Wind? Acho que é assim, né? Vento, que seria aqui. O que é que ele vai dizer para a gente? A influência do vento, vamos dizer assim, no nosso Ivy. Ele vai deixar o nosso Ivy mais pendendo para uma única direção. E como é que ele vai determinar esse vento? A partir da direção da nossa luz do sol aqui no SketchUp. Aqui vocês vão ver que a minha luz do sol está nessa direção. Portanto, quando eu aumentei aqui o valor do vento, o nosso Ivy foi todo criado na mesma direção da luz do sol. Com valores menores, vocês vão ver que ele fica meio neutro em relação a essa direção da luz. Com valores maiores, ele é muito mais influenciado, indo todo em direção, na mesma direção, na verdade, da nossa luz ali. Depois lá da nossa aba de parâmetros, a gente vai ter aqui a aba Ivy Settings. Vou só jogar um pouquinho para o lado aqui. Na aba Ivy Settings, a gente vai encontrar tanto as configurações dos galhos das ramificações, quanto as configurações das folhas geradas pelo Ivy. Vamos começar, então, pelas configurações dos galhos. A primeira opção que a gente vai encontrar aqui é a opção Node Size, que é que ela vai determinar. Vou vir aqui, então, no primeiro exemplo e vocês vão ver o seguinte. Quanto menor o valor colocado aqui em Node Size, menor vai ser o comprimento de cada pedacinho desses aqui que vão compor os nossos galhos, as nossas ramificações. Quanto maior for o valor colocado aqui em Node Size, maior vai ser o comprimento de cada pedaço desses aí. Depois da aba Node Size, a gente vai ter a aba Float Length. O que isso aqui vai significar? Basicamente, o quanto o nosso Ivy vai poder se afastar da parede antes de morrer. Com valores menores, o que vai acontecer? Ele vai começar a ser gerado e logo que ele se afastar um pouquinho da parede, a gente não vai mais conseguir criar, porque ele vai ter morrido, meus pésames, meio pesado, né? E agora, se a gente colocar valores bem maiores aí, a gente consegue ir criando ele, que mesmo se ele se afastar da parede, a gente vai poder continuar criando sem que ele morra, beleza? Depois, a gente vai ter essa terceira aba aqui, que é a aba Radials. E ela basicamente vai determinar o raio, a espessura das nossas ramificações. Com valores menores, a gente vai ter aqui uma espessura bem menor. E com valores maiores, a gente vai ter uma espessura bem maior também aí. Depois, a gente vai ter a aba Detail, que é que ela vai determinar. Basicamente, ela vai dizer para a gente a partir de quantos, ou melhor, com quantos segmentos vai ser criado cada ramificação. Com valores menores, se a gente colocar, por exemplo, um valor de 3, ela vai ter só 3 lados. E aí vocês vão ver que ela fica bem mais facetada e, claro, ela fica bem mais leve também. Já com valores maiores, vocês vão ver que ela já começa a ter um perfil quase circular. Ainda está meio facetado, mas já começa a ficar um pouco melhor. Isso aqui a gente tem que avaliar bem, porque na maioria das vezes, as ramificações pouco vão aparecer. Ou vão aparecer de longe. Então, não compensa muito ficar aumentando muito isso aqui, que só vai pesar e não vai aparecer. A não ser, claro, que esses detalhes estejam muito perto da nossa câmera aí. Depois aqui da aba de detalhes, a gente vai ter essa aba aqui, que é a aba de probabilidade. Quanto menor for o valor que a gente colocar aqui, mais galhos, mais ramificações vão nascendo a partir de outras ramificações. Quanto maior forem os valores, menos galhos, menos ramificações ele vai criando. Ele já tem dica, ele aconselha, na verdade, que a gente mantenha esse valor aqui acima de 0.95, para não acabar criando muito. Mas sempre vale o teste, sempre a gente testa na cena, para ver o que vai ficar de acordo com o que a gente está precisando aí. Depois dessa aba, a gente vai ter a aba de pattern, que é esse carinha aqui. O que ela vai determinar? Vai determinar se os galhos, as ramificações, vão começar nascendo. Ou melhor, vão nascer a partir do fim de outras ramificações, ou a partir do início de outras ramificações aí. Valores perto de 1 vão dizer que eles vão começar a nascer a partir do início de outros galhos, e vice-versa. E por fim, a gente vai ter essa aba aqui, que é o spread, e o que ela vai dizer, o que ela vai determinar? Basicamente, ela vai determinar a angulação a partir do qual as novas ramificações vão ser criadas aí. Se a gente colocar aqui valor de 0, o que vai acontecer? Elas vão ser criadas de modo paralelo à ramificação a partir do qual ela foi criada. Se a gente colocar um valor de 1, ela vai ser criada de modo perpendicular. Aqui vocês vão ver que com o valor de 0, elas vão sendo, claro que não na mesma direção, mas de modo mais próximo, de um modo paralelo, de uma angulação paralela. E já nessas aqui, ela começa criando para cá, e depois ela troca bruscamente, já mais próximo a uma angulação perpendicular aí. Beleza? Depois das configurações das ramificações, a gente vai ter aqui embaixo a configuração das nossas folhas. E basicamente, a gente vai ter dois parâmetros para poder mexer. Esse primeiro aqui, que é o size ou tamanho, e nele a gente vai determinar diretamente o tamanho das nossas folhas. Então, valores maiores significam folhas maiores, e valores menores significam folhinhas bem menores aí. Depois da opção do tamanho, a gente vai ter aqui embaixo a opção de probabilidade. O que é que ela vai dizer? Valores menores vão significar que a gente vai ter muito mais folhas aí. E valores maiores, como esse de 0.9, vão significar que a gente vai ter menos folhas. É inversamente mesmo. Beleza? Então, as configurações das folhas é isso aí. Depois aqui da aba IVE Settings, a gente vai ter a aba Leaf Types. E aqui a gente vai escolher os tipos de folhas que a gente quer que componham o nosso IVE ali. Beleza? Basta clicar para poder selecionar ou para poder retirar a seleção. Você pode tanto escolher apenas uma, quanto pode escolher várias também aí que você queira. Beleza? Todas as que estiverem marcadas vão ser criadas a partir do momento que você finalizar a criação do seu IVE ali. Eu vou aplicar aqui o que a gente aprendeu em uma ceninha, mas antes eu queria deixar para vocês duas dicas extras aí. Primeira coisa é, o IVE, por gerar muita geometria, muitos polígonos, pode acabar deixando a viewport um pouquinho pesada. Então, eu recomendo que vocês vejam o nosso vídeo de como deixar o SketchUp 10 vezes mais leve, mais rápido aí. Beleza? Com esse vídeo vocês vão conseguir deixar, na verdade, o SketchUp 10 vezes ou muito mais vezes mais leve e mais rápido, trabalhar com muito mais agilidade, muito mais fluidez e menos travamentos. Vai aparecer para vocês o cardzinho no canto superior direito do vídeo de vocês. E aí é só clicar que vocês vão ser redirecionados para essa aula aí, ok? A segunda dica é, se você trabalha com Vray, faz o IVE em um arquivo separado e depois vem aqui, na aba Extensions, vem aqui na aba Vray, vem aqui na aba Tools e clica em cima da opção Wipe Vray Data From Project, ok? Vai dar aqui, vai fazer uma pergunta aqui para a gente, clica em sim. O que ele vai fazer? Ele vai resetar todas as configurações do Vray. Por isso, eu recomendo que vocês façam isso num arquivo separado. Isso aqui vai ser essencial para esses carinhas gerados pelo IVE serem renderizados corretamente aí. Beleza? Agora sim, vou criar aqui o nosso IVE então. Vou aplicar nesse arquivo e eu vou deixar o link desse arquivo na descrição do vídeo para vocês aí. E reforçando, galera, é importante que vocês tenham pego bem cada um dos parâmetros das setagens que a gente viu até aqui, porque o IVE vai se comportar de maneira diferente dependendo do lugar no qual a gente está aplicando. Por isso, é importante conhecer bem os parâmetros para poder saber corrigir o que for necessário. Como por exemplo, apenas clicando, que a gente viu lá na primeira parte dos comandos, ele vai seguindo de modo um pouquinho aleatório. Agora, clicando e segurando o Alt, o IVE vai seguindo o nosso mouse. Então, dependendo da situação, um dos dois vai funcionar melhor e a gente vai ter que adaptar cada um dos parâmetros que a gente viu também aí. Beleza? Agora sim, vamos lá então. Tchau. 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 Essa aula então é isso aí, galera. Mostrando aqui para vocês as configurações que eu utilizei para esse caso aqui. Aqui as configurações dos parâmetros. Aqui embaixo as configurações tanto das ramificações quanto das folhas. E por fim aqui, eu usei esses três tipos de folhas. Cada caso é um caso. A gente sempre vai ver de acordo com a situação aí, beleza? Então, essa aula é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. E não se esqueçam, pessoal. Se vocês realmente gostaram da aula, vão lá na nossa fanpage no Facebook. Comentem lá o que vocês acharam. Curtam o post. E também marquem os amigos de vocês. E por fim, galera, não esqueçam de compartilhar o post da aula lá na fanpage. Que isso faz uma mega diferença. Uma diferença realmente gigantesca. Ajudando a gente a divulgar esses vídeos. E ajudando a gente a produzir novos vídeos. Para poder disponibilizar para vocês aí, beleza? Então, essa aula é isso aí, galera. Aquele abraço. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau.